Hoje nós vamos fazer um macarrão aqui em casa, na nossa casa, na nossa cozinha. Olha que fácil, massa fresca. Anota aí a receita. Eu tenho farinha, eu vou acrescentar, pessoal, o ovo batido. Ovo batido, vamos já ligar aqui a nossa balteira. E a gente vai fazer uma massa em casa. E essa massa, pessoal, é muito boa, porque ela vai ficar macia, fácil de abrir. Não vai precisar ficar passando na máquina, apertando no rolo, que tinha muitas mamas que faziam isso. Ainda fazem. Aí, para ficar mais fácil, a gente fez uma massa macia. Massa fresca bem macia. A base de ovos, farinha. Vou pôr um pouco de óleo ou azeite. E, por último, vou pôr uma pitada de sal. Olha, está pronto o macarrão. Eita! Eita, coisa fácil, hein? Ó, vou baixar aqui a velocidade e vou deixar tudo isso se integrar. Estou usando a batedeira com o gancho, é bem simples. E ela vai chegando, vai chegando, vai ficar uma massa bem gostosa. Mostra aí, Giang, a massa. Só pega na mão a massinha. Aperta para o povo ver. Olha que beleza. Ai, que lindo. Que massa boa aí tem ovo, tem a farinha de trigo, sal e um pouquinho de azeite. Giang, você abre para mim essa massa com rolo, para a gente fazer um raviolinho. Por favor. Cássio fino, máquina 9, 8, 10. Olha só, máquina 9, máquina 9 está ótimo. Eu vou pedir para ela fazer uns pastéisinhos como esse aqui, que depois a gente vai rechear. Tá bom? Aqui, ó, raviolinho, raviolinho é pastelzinho, né? Sim. Luita, a primeira mama chinesa do mundo. Não é maravilhosa? E eu, como uma boa italiana, estou aqui só aguardando a chinesa mama. Ó, mas o massa macarrão vem da China, viu? É verdade, é verdade. Os italianos que passaram a mão aí, né? Olha, deixa eu falar, deixa eu dar uma ideia de um recheio bem tradicional italiano para você. Aqui, a gente tem abóbora japonesa, ou abóbora kabocham, ou pode ser uma outra abóbora. Essa abóbora, ela é mais seca, então ela faz um recheio melhor. A outra abóbora de pescoço, ela é um pouco mais úmida, vai ficar um pouco molhada. Então, a kabocham é ideal para isso. Leva para o forno, corta os pedaços, papel alumínio e já era. Ficou macia, tá pronto, tá, gente? Peraí que vou ter que pegar aqui. Só isso. Ó. Tá? E isso vai ser o nosso recheio. Depois, ó, você vai tirar a semente. Tá vendo? É uma receita bem típica italiana. Isso vai ficar uma pasta, que vai ser o nosso recheio. A gente vai temperar com sal, pimenta do reino, um pouquinho de noz moscada, quem quer. E é uma receita bem típica. Uma vez o recheio pronto, ó, eu tenho abóbora, vou pôr sal, pimenta do reino. Quem quiser pode pôr um pouco de noz moscada. E já era, o tempero tá pronto. A abóbora tá cozida. E eu vou já deixar ali, ó, leva pra mim, por favor, o Ita, lá na ala B52. Ô, Daniel, eu tenho uma dúvida. Eu gosto muito dessa abóbora com canela. Só que como eu não entendo muito, daria pra pôr canela? Dá, dá pra pôr uma pitada de canela, sim. Inclusive, a canela com abóbora é uma das receitas americanas de pumpkin pie, muito conhecida nos Estados Unidos. Viu, que chique, que eu sou, eu nem sabia. Dá certo, dá certo. Pode colocar o que você quiser. Aqui, senhorita. Tá na linha, mas fica bem. Nossa, mama, Giang, que beleza de massa que você abriu. É, que eu cozinho, Vabene? Sim. Só preciso uma colher. Uma colher? Sim, senhora, pra já. Uma colher, pra rechear. Ó, três é pouco, hein? Agora eu sou leve e traz. É. Pessoal. Mais alguma coisa? Só. Isso. Vamos esperar, então, a Giang fazer os pastéisinhos ali. Deixa eu te mostrar como tá a nossa massa. Ó. Tá aqui, a batedeira tá trabalhando. E a gente vai chegar aqui no ponto dessa massa embolar. Deixa eu ver se ela já tá embolando na mão. Isso. Aqui, ó. Ó que beleza. Ó. Tá vendo, ó? Agora você pode até sovar um pouquinho na mão. Pode jogar na bancada. Mas não precisa sovar muito, não. É só pra ela firmar, ganhar firmeza aqui. E aí você deixa ela descansar um pouco. Ela é muito boa, porque dá pra gente abrir com facilidade. Nós deixamos a massa no filme plástico por uma hora, uma hora e meia. Não foi isso, Chef Carol? Deixou ela hidratando o ovo bem juntinho da farinha. E ele vai hidratando, vai amolecendo ainda mais. Mas ficou muito boa essa massa. Dá pra fazer lasanha, dá pra fazer rondele, dá pra fazer a massa que você quiser. Fechou aí o pastelzinho, ó, mamachianca. Fechou. Tá aqui, ó. Quase pronto. Falta o último dois. Tá, 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 tá. Muito bem. Quando tiver pronto, você traz pra mim os quatro? Já. Ó, eu vou colocar um pouquinho de azeite aqui nessa frigideira. Ó, vou colocar um pouco de manteiga. Pode colocar pra cozinhar aqui, mamachianca. Nossa. É, fala assim, va bene, bello. Ben, ben. Va bene, bello. Vai bene, bello. Va bene, bello. Vai bene. Eita, lá. Isso. Nino, nino, nino. Vai bene, nino. Alora, cozin, facham, coisa facham. Aqui, obrigado, viu? Muito obrigado, mamachianca. É, ó, aqui vamos colocar um pouco de manteiga. Vou pegar o alho. O alho inteiro mesmo. Vou colocar aqui. Vou colocar um pouquinho de sálvia, que a massa tá tão gostosa, tudo tão delicado, que eu nem vou usar o molho de tomate. Eu vou usar, passar na manteiga, tá? Ó, a massa fresquíssima, feita em casa. Se você quer ser uma mama, você pode ser uma mama, um nono, assistindo a cozinha do Bork, tá? Assim que subiu, vamos deixar ele mais uns três minutinhos cozinhando com a massa fresca. Eu vou tirar daqui e vou colocar lá pra passar no nosso molho. Já tem os cozidos aqui do lado, né? Posso usar esses daqui? Ah, eu queria usar os meus. Não, eu vou usar os meus. Peraí. Ó, tá? Ó, mas esse aqui é uma porção, uma porção degustação, hein, mama? Ah, não, é bem cheio isso. Hã? Isso é enganoso, viu? Quando você come, não, só três, quatro, mas depois de cinco, não consegui mais entrar. Um, dois, três, quatro, cinco. Será que não consegue? Eu como sei. Depende de quem, né? Depende de quem, né? Ó, que legal. Deixa aqui, ó, pessoal, o alho, a sálvia, né? Aí você deixa pegar aqui um pouquinho esse sabor da manteiga. Aí a gente vira os travesseirinhos. Ó, e aí isso aqui, pessoal, é um prato muito legal. Agora, o recheio que a gente fez de abóbora pode ter decepcionado você, mas é um prato italiano muito famoso. Você pode fazer o recheio que você quiser. Pode comprar um pedaço de mozzarella de búfala com um pouquinho de tomate. Pode pôr, fazer um molho de quatro queijos, fazer, sabe o que fica maravilhoso? Você faz um fondue, eu tô com mania de fondue agora. Você pega um pouco de fondue, compra o fondue pronto, pega ele, põe, embrulha ele na massa. Ai, nossa, do céu. E cozinha. Eita, bagaceira, como diz meu amigo Luciano. Ó, tá bom? Tá aqui, ó. E o recheio pode fazer de frango, de carne, como você quiser, tá bom? Ó, que prato bonito na semana do macarrão. 500 gramas de farinha de trigo foram pra massa. 5 ovos grandes. 1 colher de sopa de azeite. 1 pitada de sal. O recheio. 300 gramas de abóbora cabochã assada. Até que fique macia, pessoal. Depois você amassa, né? Tira a semente, aqueles fios. Sal, um pouquinho de azeite, pimenta do reino. Quem gosta, uma noz moscada. Ou como a Alueta sugeriu, uma pitada de canela fica gostoso também. Mas tem que gostar, senão ela gosta da canela. Senão fica meio, tá? 150 gramas de manteiga, folhas de sálvia, 3 dentes de alho amassado com casca e tudo. E aí você vai ter aqui sua massa na semana do macarrão aqui na cozinha do Borque. Fantástica, deliciosa, levinha, tá bom?